Qualquer sistema tributário no mundo tem três bases tributárias clássicas conhecidas, propriedade, a renda e o consumo. No caso brasileiro, os impostos de patrimônio são os clássicos que tem no mundo inteiro, o IPTU, o IPVA, o ITR, o ITBI e a transmissão casa-morte e interviva. Esses cinco tributos, na arrecadação 100% do Brasil, tem um peso muito pequeno, de 4,4%. A média da OCDE é 5,5%, nos Estados Unidos chega a 11% da arrecadação americana. A base renda e provento de qualquer natureza, que ali contém os salários, os aluguéis, os juros, os royalties, etc., é uma base tributária que no Brasil tem dois tributos, enquanto o resto do mundo tem um tributo só. A arrecadação em 100% da arrecadação nacional ocupa 20,8% da arrecadação, não chega a 21% da arrecadação nacional. A média da OCDE é 34%, e nos Estados Unidos é 49% da arrecadação americana, vem do imposto de renda, pessoa física e jurídica. A base de consumo no mundo inteiro, aqui o IBGE calcula que tenha mais ou menos um milhão de itens de bens e serviços. Tudo que tem no supermercado, na farmácia, numa loja, o médico, a prestação de serviço de dentista, tudo é incluído como itens de bens ou serviços, que são tributados pelo ISS, ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CIT, o Salário de Cação, o IOF e o PASER. Esses tributos, eles correm todos para o consumo. O Brasil tem 54,4% da arrecadação que vem dessa base. A média internacional da OCDE é 32%, nos Estados Unidos é 17%. Isso mesmo, menos de um terço do que o Brasil tem de tributação. Por isso que os Estados Unidos é a meca do consumo. Tributa pouco o consumo, as famílias têm mais poder positivo, as empresas têm mais facilidade, não têm a faca do fisco, do peso dos impostos atrapalhando, não têm guerra fiscal por conta dos impostos, a sonegação é baixíssima porque a tributação é baixa.